Me surpreendeu demais que às vezes no Brasil tá frio, tá frio, eu moro no sul, velho. E as pessoas não têm aquecedor em casa. E isso é engraçado porque na França a gente não tem ar-condicionado. Mas aqui vocês não têm aquecedor, é tipo o contrário. E eu sempre quis saber por quê. Muito esquisito pra mim é o lixo, cara. O lixo, não sei no seu estado, mas aqui eles deixam uma cesta na rua e você bota o lixo lá em cima dessa cesta. Cara, as pessoas podem roubar, velho. A pipoca. Nossa, o brasileiro gosta de pipoca. Eu acho que só não gosta mais de pipoca do que de pizza. Mas de pipoca é muito. Todo lugar que tem é pipoca, cara. Na França é só no cinema em geral. É muito raro na França, mas é muito frequente no Brasil usar tênis. Na vida cotidiana, vamos dizer. Na França, tênis, aqueles sapatos aí, é só no esporte. Só no esporte. Feijão e arroz, isso é a base de tudo. Eu sou de um país que não tem uma alimentação básica. A gente come muito pão, mas não é a mesma coisa. Não é em qualquer refeição, sabe? Arroz e feijão é sempre. E o pior é que é bom, velho. Quando você marca com um amigo aqui no Brasil, não chegue no horário. Isso é o principal. No início, eu chegava sempre muito no horário. E meus amigos falavam assim, não, eu chego daqui a um minutinho, cara. Eu achei que era um minutinho real, cara. É o minuto mais longo da minha vida. É muito grosseiro no Brasil pedir para as pessoas irem embora da sua casa. Quando você cansa depois de uma festa. É muito mal educado. Uma vez eu fiz isso, cara. Nossa, eu mandei o WhatsApp depois. Ainda estou esperando a resposta faz cinco anos. O esnome, velho. Porque na França, ou você se chama Pierre ou você se chama Paul. Basicamente é isso, cara. E no Brasil, não. É muito criativo. Já vi de tudo. E eu gosto muito. Já vi de, sei lá, Edvaldo, Rickson. Mano, se eu tiver um filho aqui, sei lá, eu chamo ele de Arroz e Feijão Son. Sertanejo universitário. O sertanejo, independente de gosto, não estou falando de gosto, de gostar ou não gostar. Estou falando que é uma música, é um estilo de música que é completamente desconhecido na Europa. Eu acho que é um pouco parecido com a country americana. Novelas. Cara, vocês têm novelas todos os dias na televisão e têm várias. É uma instituição no Brasil. É tipo uma religião até. E na França a gente tem nada comparável. A gente até tem séries, mas é tipo pior que carro francês. O funk, cara. O funk, obviamente, não existe em lugar nenhum do mundo. É um produto cultural do Brasil, cara. Eu até gosto da batida, inclusive. E aí é tanto mexida de bunda e tal. Para mim é tipo a reencarnação musical de uma bunda, velho. Uma coisa que eu achei muito legal e muito engraçada é quando você faz aniversário e a pessoa fala, parabéns, você merece. Mas você merece o que mesmo, sabe? E aí outra coisa também é quando a pessoa fala, muito orgulho de você. Mas de que? Eu estranhei muito, cara, que apesar que Paulo existe em português, Paul ninguém entende. Então os entregadores chegam na minha casa e eles falam, você é quem? E eu falo, Paul. Eles falam, hã? Aí toda vez eu tenho que soliturar, mas meu nome é uma senha Wi-Fi, velho.